Olá, eu sou Elisabeth Marques Nunes, professora de Tai Chi Chuan aqui do Rebouças, da SEMIS. E hoje a gente vai apresentar uma retrospectiva de tudo que nós aprendemos no Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan e o Tai Chi Leque. Então, são movimentos muito lindos, são movimentos de arte. Então, apresento para vocês essa beleza. Tchau, tchau.